Terminamos aqui já a instalação, estamos agora fazendo o teste, olha só, as fontes estão aqui, o modem tá aqui, a ubiquit ali e a omni ali, olha só, deixa eu fazer um teste aqui para a gente ver se já tem internet, olha só, conectado ali, não sei se vocês vão conseguir ver porquê, não, olha só galera, nós vamos agora na ponta de Curumbal, então galera é isso aí, já funcionando tá vendo, agora é só boas mesmo, agora nós vamos aprender a fazer o ajuste fino aqui, bem cá em cima para você fazer o ajuste fino, a antena não é necessário, você tem aqui alinhar a antena o mais corretamente possível aí para o local onde vai estar recebendo o sinal, olha só, então nós alinhamos aqui, aqui você pode folgar os parafusos e tá alteando a antena ou abaixando com esses, com esses parâmetros aqui e você pode rodar ela também, folgando aqui ó, você roda para a direita e para a esquerda e deixa ela bem alinhada, o mais próximo possível, não sei se dá para vocês verem, olha só, estamos alinhando certinho lá, então esse procedimento aqui é feito aqui em cima, lá embaixo a gente vai fazer o procedimento de alinhar com a com a antena de lá, que no caso é a Station e deixar ela o mais correto também alinhamento com aqui, como eu te falei, eu já gosto de deixar configurado para as vezes já funciona e já tá funcionando a internet, até lá mesmo, mas para a gente ter certeza que tá configurado corretamente, o alinhamento tá bem feito, feito, nós temos que chegar lá, acessar o IP lá e fazer esse alinhamento corretamente, eu até consigo acessar lá por aqui, olha só, só para vocês verem, olha lá o IP tá vendo de lá, já tá dando para entrar aqui, se eu colocar aqui, não vou colocar, quer dizer, deixa eu colocar aqui, olha só, pronto, senha digitada, pronto, tá vendo ó, eu já consigo até fazer um alinhamento por aqui mesmo, mas o correto é fazer por lá, então vamos descer para a gente fazer lá também, só que tá um sinal bom, menos 77, olha só, agora nós estamos aqui no cliente, a recepção pela AirGrid, eu já acessei o IP dela aqui, 92.68.1.20, olha só, aqui agora eu já tô vendo o nível de sinal, tá menos 78 e aqui, aqui você vai alinhar ó, joga pro lado ó, pra cima, pra baixo, é só folgar aqui e alinhar, aí você vai deixar, quanto menor esse valor aqui, melhor, olha só, vamos lá, isso, tá menos 78, tá vendo, tá chegando no verdinho, bom, mas se você conseguir menos 68, menos 60, é o ideal, mas aqui também já ó, o sinal tá passando 58 mega, barra 26, então não tá ruim não, tá vendo, aí você pode fazer um ping também, ver se tá abrindo tudo certinho, tá vendo esse aqui, é aqui, se eu vim aqui e tentar abrir lá de cima ó, no ponto 10, ó, vamos ver se vai abrir, olha só, e abriu também, tá vendo, então é dessa forma que você faz o ajuste fino, sempre no cliente e faz o teste, pra mim conectar com o celular aqui, eu já tenho que, tá com o roteador conectado, ou então se você preferir, faz direto no notebook, traz o notebook pra cima da casa e pode tá fazendo também, mas o melhor mesmo é fazer no celular, e você conecta o cabo da airgrid aqui no roteador, na entrada WAN do roteador e conecta no wi-fi do roteador e você consegue acessar o IP também, beleza? Então é isso aí, o ajuste fino, já era, fui! Tchau, 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 tchau!